E olha, frio mesmo tá lá no Caparaó. Hoje a gente mostrou no STV Primeira Edição que o gelo tomou conta do Pico da Bandeira a quase 3 mil metros de altitude. Foi assim durante toda a semana. E isso tá atraindo muitos turistas pro Parque Nacional do Caparaó. A Gabriele Manganielli também foi lá e mostra na reportagem. É tanto gelo que mais uma vez até quem está acostumado com o Parque do Caparaó se surpreendeu. Primeira vez que eu também presenciei imagens tão surpreendentes, né? De um frio tão intenso na montanha completamente congelada. Igual veio ontem e nunca tinha visto. Foi a primeira vez. Sempre veio gelo no chão, água congelada. Dessa vez vi que as árvores congelou, as plantas que tinha, as pedras, tudo juntou muito gelo. A torre, impressionante. Desde semana passada, os registros já chamam a atenção. Nesse vídeo, dá pra ver a água passando por baixo da camada de gelo. O Ivan é guia, leva turistas que querem se aventurar no Parque do Caparaó. O lugar fica em Pedra Menina, localidade de Dores do Rio Preto. O que já atraía muitos turistas, acredite, agora, nesse frio, tem atraído mais. A procura está altíssima. A temporada desse ano, já temos números que indicam que vai haver uma demanda ainda maior de visitação que houve nos últimos dois anos passados. Está bem frio por aqui. Lá em cima é ainda mais frio. a sensação de que a gente vai congelar, igual as fotos que a gente viu, né? Para se chegar lá em cima, primeiro, a trilha é essa daqui. São nove quilômetros de carro, até aí tudo bem. Aí você chega numa parte que só consegue subir a pé. Pelo lado do Espírito Santo, são mais quatro quilômetros e meio de subida, bem íngreme, até chegar no pico da bandeira. Começou a caminhar, esquenta. Aí, se ficar parado muito tempo, também congela. Tem que estar com a mochila preparada, tudo direitinho. Para passar a noite lá, tem que agendar. A capacidade é de 255 pessoas por noite. E para julho, todos os finais de semana já estão preenchidos. Quem tem conseguido vir, principalmente nos finais de semana, tem trabalhado muito para conseguir essas vagas. Está sendo realmente muito concorrido. Quem quiser ir passear, pode mesmo sem agendamento. A Mata Atlântica Preservada proporciona uma beleza impressionante. A Portaria Capixaba do Parque, você viu, fica em Dores do Rio Preto. Fica aberta de sete da manhã até às seis da noite. E para fazer agendamentos, ter mais informações, o site é o www.icmbio.gov.br barra parna caparaó. o www.icmbio.go.gov.br